Boa tarde, amigos da Liberal FM. É um prazer muito grande estar falando nesta tarde com a comunidade evaporense. Principalmente que hoje nós temos uma sessão extraordinária, que é a primeira sessão extraordinária do ano. E é bom nos deixar bem a par da comunidade, que quando a gente faz uma sessão extraordinária, o vereador não recebe nada por isso, tá? Porque tem pessoas que acham que a gente faz uma sessão extraordinária para receber. Não, a gente se fizer quatro sessão normal, você vai receber pelas quatro. Se você fizer duas ou três extraordinária, você não recebe nada. Então, vamos deixar bem claro para a comunidade. Então, nós temos esse projeto, que já era pedido para a votação, que é o projeto 006. O que é esse projeto, pessoal? Esse projeto, todo mundo sabe que o município tem um fundo. E esse fundo tem hoje 112 milhões de reais. que esse valor é maior que a receita do município de Iguaporé. Então, tem uma equipe que gerencia todo esse dinheiro, que bota o seu CPF como garantia. Então, o que é essa equipe aí? Essa equipe gerencia todo esse dinheiro nas aplicações, tira de um banco, põe no outro. Eles têm responsabilidade sobre esse valor. Então, o que veio esse projeto do Executivo? Já foi aprovado, para o pessoal entender melhor, em 2018, nós aprovamos nessa casa aqui, o Getão. O Getão, o que é? É um valor que cada membro desse comitê aí, que gerencia o fundo do município, recebe. Como é recebido esse valor? O presidente recebe 2 mil por mês. Por quê? Porque ele é o mais responsável de todo esse dinheiro aí. E os membros da comissão aí recebem em torno de R$ 400,00 cada dois meses. Então, assim, claro, se nós pensar friamente o valor é razoável por mês, é. Mas eu acho que a responsabilidade de quem bota o seu CPF nisso aí, eu acho que por mim, como presidente, eu acho que merece. Porque eu acho que ninguém trabalha de graça, né? Então, eu acho que essa é a minha opinião. Claro, eu sou presidente da Câmara, vou botar em votação. E o que os vereadores decidirem, nós vamos acatar. Mas eu quis explicar isso para a comunidade, para a comunidade entender realmente qual é o projeto que vai em votação hoje de noite. E aí Obrigado.